A CIDADE NO BRASIL Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na mesma hora em que Jesus o Cristo Sofreu a sede sobre a cruz pregado Conceda a sede de justiça e graça A quem celebra o seu louvor sagrado Ao mesmo tempo ele nos seja a fome E o pão divino que a si mesmo dá Seja o pecado para nós fastio Só no bem possa o nosso gozo estar A unção viva do divino Espírito Empregue a mente dos que cantam salmos Toda a frieza do seu peito afaste No coração ponha desejos calmos Ao Pai e ao Cristo suplicamos graça Com seu Espírito eterno bem Trindade santa, protegei o morante Guardai o povo em caridade Amém Como o Pai me conhece Eu conheço o Pai Eu conheço o Pai Minha vida eu entrego Por minhas ovelhas Senhor que desça sobre mim A vossa graça E a vossa salvação que prometestes Esta será a minha resposta Aos que me insultam Eu conto com a palavra Eu conto com a palavra do Senhor Não retireis vossa verdade De meus lábios Pois eu confio em vossos justos julgamentos Cumprirei constantemente a vossa lei Para sempre eternamente a cumprirei É amplo e agradável o meu caminho Porque busco e pesquiso as vossas ordens Quero falar de vossa lei perante os reis E darei meu testemunho sem temor Muito me alegro com os vossos mandamentos Que eu amo, amo tanto mais que tudo Elevarei as minhas mãos para louvar-vos E com prazer meditarei vossa vontade Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém 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 Inclinando-se ouviu meu clamo Retirou-me da cova da morte E de um charco de lodo e de lama Colocou os meus pés sobre a rocha Devolveu a firmeza a meus passos Canto novo ele pôs em meus lábios Um poema e louvor ao Senhor Muitos vejam, respeitem e adorem E esperem em Deus confiantes É feliz quem a Deus se confia Quem não segue os que adoram os ídolos E se perdem por falsos caminhos Quão imenso Senhor vossos feitos Maravilhas fizestes por nós Quem a vós poderá comparar-se Nos desígnios a nosso respeito Eu quisera, Senhor, publicá-los Mas são tantos quem pode contá-los Sacrifício e abração Não quisestes Mas abriste, Senhor, meus ouvidos Não pedisteis Não pedistes ofertas Nem vítimas Holocaustos por nossos pecados E então eu vos disse Eis que venho Sobre mim está escrito no livro Com prazer faço a vossa vontade Guardo em meu coração Vossa lei Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Boas novas de vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vossa vez não fecheis Os meus lábios Proclamei toda vossa justiça Sem retê-la no meu coração Vosso auxílio e lealdade narrei Não calei Vossa graça e verdade Na presença da grande assembleia Não negueis para mim vosso amor Vossa graça e verdade me guardei Pois desgraça sem conta me cercam Minhas culpas me agarram Me prendem E assim já nem posso enxergar Meus pecados são mais numerosos Que os cabelos da minha cabeça Desfaleço e me foge o alento Dignai-vos, Senhor, libertar-me Vinde logo, Senhor, socorrer-me Mas se alegre em vós Rejubile Todo ser que vos busca, Senhor Digam sempre é grande, Senhor Os que buscam em vós Seu auxílio Eu sou pobre e infeliz Desvalido Porém guarda o Senhor Minha vida E por mim se destobra em carinho Vós me sois salvação e auxílio Vinde logo, Senhor, não tardeis Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Como o Pai me conhece Eu conheço o Pai Minha vida eu entrego Por minhas ovelhas Lembra-te de que fui a tua presença Para interceder por eles E tentar afastar deles A tua ira O Cristo tomou sobre si Nossas dores Carregou em seu corpo Os nossos pecados Concedei, ó Deus, ao vosso povo Que desfalece por sua fraqueza Recobrar novo alento Pela paixão do vosso Filho Que vive e reina para sempre Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.